Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal, mais uma vez, mais um vídeo nas Cordilheiras dos Andes, já no lado chileno, e hoje vocês vão ver imagens inéditas, imagens maravilhosas, diretamente da Cordilheira dos Andes. Vamos começar a descer agora os caracóis, e vocês vão ter o privilégio de acompanhar essa viagem junto comigo, junto com o canal Jardim 566, beleza? Então galera, estamos então na Cordilheira dos Andes, descendo os caracóis, começando agora a descer, né? Está com o comecinho das Cordilheiras aqui, vamos começar a baixar a marcha, né? Ainda estou em décima aqui, mas já vamos começar a baixar. Nona, oitava, vamos seguir oitava aqui, ainda está tranquilo. Oitava, dois mil giro, manual, não estamos em automático. Vou diminuir um pouquinho. Sétima marcha. Sétima marcha, dois mil giros, beleza? Vamos tentar seguir assim por enquanto. E lá vamos nós, descendo as Cordilheiras dos Andes. Vamos aumentar uma marcha aqui, que aqui está tranquilo. Coloquei oitava novamente. Vamos dar uma seguradinha. Vamos entrar na curva. E aí vocês vão acompanhando imagens inéditas no canal Jardim 566. Imagens únicas pela primeira vez. Cordilheira dos Andes, pela primeira vez. Estamos descendo os caracóis aí, filmando e mostrando tudo para vocês. Sétima marcha então, descendo tranquilo. Vamos abrir um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente consegue vocês verem assim também. Ah não, fica ruim. Vamos virar para nós novamente. E vocês estão vendo a outra imagem, né? E direto com a nossa câmera externa. Hoje é câmera externa, galera. É, a gente fez um suporte lá. E ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Olha essa curva. Estamos descendo entre oitava e sétima, tá galera? Só para vocês terem uma ideia. Toda a marcha que a gente está indo e tal. Chegando nas curvas aqui, eu dou uma pisadinha no freio, baixo uma sétima e entramos em sétima. E na reta dá para baixar a mão oitava. Aumentar a mão oitava. Entramos em sétima, dá uma seguradinha no freio. Para não pisar muito, né? Nosso amigo Fini, que é a Riavini lá de Chapecó. A nossa frente, vamos mandar um grande abraço direto das cordilheiras dos anos, direto dos caracóis. Grupo GFS, Grupo Fronteira Sul, né? Galera aí da fronteira Brasil-Uruguai. Galera da fronteira Brasil-Uruguai. Mandar um grande abraço para toda aquela galera. Mandar um abraço para a galera da Transportes Grau. Grande abraço para todos que fazem parte dessa empresa aí. Na qual nos proporciona essas imagens que vocês estão assistindo hoje. Grande abraço para a galera que serviu o exército no ano de 2000. Primeira companhia de fuzileiros. Nono batalhão de infantaria motorizada. Regimento Tuiuti. Grande abraço para essa galera aí. Tem um Guz ali que nos acompanha também. Então, um grande abraço para toda essa galera. E nós representando aqui. Diretamente. Das cordilheiras dos Andes. Diretamente. Dos caracóis. Grande abraço para a galera de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Minha Cidade de Natal. Aqueles que assistem. Grande abraço para um cara especial também. Gosto muito dele. O Agilson. Da Web TV Status. Página aí do Facebook. O cara manja muito. Sabe tudo de política. Sabe tudo de esporte. Então, um grande abraço para o Agilson. Estamos levando uma lembrancinha para o Agilson aqui das cordilheiras. Agilson. Espero e verás. Um grande abraço para a galera do Chuí também. Fronteira ali. Cidade vizinha da minha cidade. Um grande abraço. Deixa eu ver. Para quem mais. É muita gente, galera. Olha que estreito o negócio. Olha que estreito o negócio. Vamos mandar um abraço especial também para todos os inscritos do canal Jardim 566. Para toda aquela galera que nos acompanha. Deixa eu ir para o barulho. Para toda a galera que está sempre nos prestigiando. Opa! Escureceu. Túnel escuro. Voltei, galera. Voltei. Está trepidando um pouquinho, galera. Mas, infelizmente, não estou conseguindo arrumar esses suportes aí. Desde que eu peguei esse caminhão, ainda não consegui deixar o suporte na forma certa. Mas, beleza. Galerinha, aqui na frente, não sei se vocês vão ver. Tem uns... Uns negocinhos aí. Umas cadeirinhas. Para levar os... A galera que... Que anda de esqui. Para a galera que anda de esqui. Lá para cima, né? Porque na época do gelo aí, galera. Aqui é o ponte aí da galera esquiar, né? Deixa eu segurar um pouquinho. Para não trepidar tanto. Vamos aumentar uma marcha aqui para ele correr um pouquinho. E eu vou segurar a nossa câmera, para não ficar muito, muito, muita trepidação. Deixa eu levar com a mão aqui. Deixa eu ver. Agora temos um... Um caminhão... Um internacional ali na frente, se eu não me engano. Parece, pelo menos. Ele está descendo devagar. Nós vamos descer junto com ele, né? Então, temos que diminuir um pouco a velocidade. E a galera aí subindo, subindo. E nós descendo, descendo. Bem isso, né? E nós descendo. E aí... Imagens maravilhosas Direto dos caracóis Dos caracóis do Chile As cordilheiras dos Andes Espero que estejam gostando do vídeo Se gostou deixa seu joinha Se não gostou deixa seu joinha também Assim não tem problema Você que está chegando pela primeira vez Inscreva-se no canal Clica no sininho Toda vez que a gente fizer um vídeo novo Você vai ser notificado Aliás ele dá um frio na barriga Meu Deus Esse trechinho aqui complicadinho E aí vocês pegam imagens do paredão E outra vez vocês pegam imagens do precipício Concentração nessas curvas Não tem o que fazer Vamos logo o Guará aqui galera Não sei se vocês vão conseguir ver E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, estamos descendo galera, estamos descendo, descendo, descendo e assim estamos indo. Meu sonho ainda galera, deixa eu comentar com vocês, é um dia descer as cordilheiras aqui, descer os caracóis de moto, esse é o meu sonho. Quem sabe um dia a gente pode realizar, para começar nem tem uma moto ainda, tem que comprar moto, para começar a história. Mas quem sabe um dia, sempre tem, a gente tem que aproveitar as oportunidades, de repente um dia eu tiver oportunidade, pode ter certeza que eu vou vir. Tem que ser mais ou menos nessa época né, para não ficar muito frio, ontem é complicado. Galera, guarda aqui. Ali nos pajatas a gente ficou, tinha muita poeira e o ar é muito seco. Eu estou com o nariz seco, seco, isso aqui está por dentro, lábio, é muito seco galera. A gente sente bastante. Eu até achei que ia sentir muita pressão, por causa da altura, mas até que me saí muito bem. Até que me saí muito, a galera se, a galera se cumprimentando nas curvas. não está em cima, está embaixo. Eu achei que ia sofrer um pouco a altura, mas até que me saí bem. Não senti nada, porque às vezes eu tenho uma oscilação de pressão alta, então é complicado. Mas até que foi tranquilo. Curva, concentração. Eu estou com força aí. Vazio Estamos descendo agora, galera Só pra vocês terem uma noção Falando em qual marcha a gente está andando A gente está descendo em sexta, tá? O caminhão da frente ali está um pouco Ideal, acho que é sexta mesmo Sexta, sétima seria o ideal Mais que sétima já é loucura Mas daria pra andar em sétima Tranquilo, a gente conseguiria Mas como tem um caminhão na frente ali Ele está descendo Está descendo devagar Então a gente está acompanhando ele E desce então em sexta marcha E assim a gente não precisa tocar em freio também, né? Temos o retrovisor sempre, né? Sempre atento aos retrovisores Pra fazer as curvas E aí Tchau. 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 Agora colocamos uma sétima aqui, galera. Aqui lá tem uma embaladinha, tá mais... Tem mais tranquilo. Estamos em sétima mancha agora. Não esquecendo, galera, 10 mil inscritos no canal, vamos fazer um sorteio. Não definimos ainda o que, mas vamos fazer um sorteio. Em breve eu já vou estar comentando aqui com vocês, beleza? Estamos com 6 mil e pouco quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. E já mirando nos 10 mil aí pra gente sortear alguma coisa no canal aí. Então, fiquem atentos que em breve, em breve teríamos novidades. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E finalizamos os caracóis. Não finalizamos as cordilheiras, os caracóis, galera. 23 minutos, aproximadamente, 24 minutos, pra descer as cordilheiras. Nesse ritmo que a gente desceu aí. E aí, dando sequência, imagens incríveis aí das cordilheiras dos anjos. O ventinho tá forte. O ventinho tá forte. Tá forte. Estamos a 170 quilômetros de Santiago. Santiago é a cidade que nós vamos descarregar, galera. Então, aproximadamente 170 quilômetros aí. Vamos fazer a doana e depois damos continuidade aí à entrega da carga. E aí, gente. E aí, gente. E é isso aí, galerinha! Mais um vídeo pra vocês, espero que tenham gostado Que Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar Se gostou, deixe seu comentário, beleza? Um abraço a todos, beijo no coração e fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma